Na mitologia antiga, o mundo é dividido em três níveis. Valhalla, ou céu, onde vivem os deuses e espíritos. Medigar, ou terra, onde vivem humanos e animais. E o mundo conhecido como Inferno. As lendas dizem, quando chegar a hora Shiva estará lá. Ele irá dançar o Jandava e irá destruir o mundo. Porém, a lenda não para por aí. Então, Shiva irá queimar o próprio corpo. E assim, irá usar dessas cismas para reconstruir o fogo. A lenda não para por aí.